Faltou-me esta pega. Olha, 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 olha. Desculpa, desculpa. Estava a tentar ouvir o que é que este estava a dizer. Por causa de o Gil lá abaixo. Está a dizer. Ele estava a dizer, mas não vou falar. Mas quando é assim, pega tipo nisto por mim. Não, não é muito que me faz. Está bem, está bem, está bem. Sabes porquê? Porque isto não faz sentido. A gente começou o trabalho e vai acabá-lo. Não é? Sim. Eles queriam vir aqui os dois fazer o trabalho por nós. Nas duas mesas. Quem, eles os dois? O Kyle e eu e ele. Queriam vir aqui enquanto nós íamos para jantar. Só que eu estava lhes a dizer. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque a gente é que está. A gente é que está. É a nossa função. A gente está a trabalhar. Se isto aqui é até a hora que é, você não tem que ficar cá. Só acho uma coisa. As nossas medidas estão sempre a ter mais. Sim, mas hoje estás a esticar mesmo. Hoje é até às nove. Vais sair daqui às nove e tal. Vais jantar ainda. Deixas? Quera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Obrigado. 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 Eu às vezes esqueço-me de virar. Estou a ver, está a ver como estou a ver agora e depois nada. E eu... Por isso é que eu vejo sempre no ecrã. Mas eu gosto mais de ver assim. Pois é, ao vivo. Eu vou ter mais ligados aos dois. Obrigado. Porra. É, penalidade e... É uma vantagem. Uma penalidade. Penalidade para o Victor. Vantagem para o José. É um... Uh... Obrigado. Cansaram-se. Não, deve ter visto que está. Deve ter visto que está. E está sempre a atualizar de forma errada. É que está lá. É que é zoom.